Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para falar a respeito de novidades a respeito de Delta, Rooney e Undertale Principalmente que agora Undertale fez, se não me engano, 4 anos de Undertale Aí, moleca, desde 2015 Aí, agora, dia 15 de setembro Toby Fox resolveu falar algumas coisas Dia 15 de setembro fez 4 anos no aniversário do Undertale E o Toby Fox resolveu falar muita coisa Eu vou falar o que o Toby Fox falou, mas uma das coisas que eu já quero desconfirmar Que veio gente falar, Cor, saiu o capítulo 2 de Delta, Rooney Não, não saiu Se tivesse saído, eu já tinha gravado para vocês, vocês podem ter certeza Eu já tinha feito o que fosse para gravar, para trazer para vocês e não O Toby Fox não soltou o capítulo 2 de Delta, Rooney ainda Tá? Mas tem novidade de Delta, Rooney e Undertale aqui para vocês Para a gente até ajudar a dar uma teorizada nas coisas Bom, molecada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal Deixarem o gostei no vídeo, que isso ajuda e muito o nosso canal a ser passado para mais pessoas E, né, molecada, deixa aí, né, o sininho ativado Porque vai ter muita coisa, tem muita coisa novidade essa semana Outro detalhe muito importante Showdown Bandit lança essa semana Então, a live vai ser no Facebook E eu vou trazer o aviso para vocês que a gente vai estar ao vivo lá Então, molecada, já fica ligada que essa semana sai o show da Bandit Beleza? Eu vou fazer um videozinho mais, assim, o que está acontecendo O que aconteceu para ter atrasado também Tá bom? Faço um videozinho rápido extra aí para vocês Beleza, molecada? Então, vamos falar das novidades de Undertale Vamos embora Falando melhor para vocês O Toby Fox, eu já trouxe, né, algumas semanas atrás aí O Sans do Smash Tipo, falei do Sans do Smash e tudo mais Aquela coisa linda e maravilhosa E foi basicamente a homenagem da Nintendo, né Falando, ó, o Toby Fox, papapá, né Tá aqui com o negócio da Undertale E agora o Sans tá no Smash O que é incrível, né Se acaso você não viu, vai estar aparecendo um card desito aqui, ó Vai estar aparecendo um card agora para você E, cara, maravilhoso simplesmente Ver que o Toby Fox tá tendo esse reconhecimento enorme Ainda mais, né, por conta de um jogo que ele começou Até trouxe recentemente também A história da Megalovania Falando que ele fazia hack room de moda Que é um jogo exclusivo da Nintendo E ver que o cara Querendo fazer alguma coisa Ele conseguiu chegar no ponto De fazer um jogo que Foi reconhecido mundialmente E vendeu milhões e milhões de cópias Bom Mas deixando essas coisas de lado Undertale fez aniversário agora E o Toby Fox resolveu falar assim Cara, eu vou trocar ideia com o povo Vou trocar ideia com o povo Ele trocou ideia basicamente no Twitter E, de novo Não saiu o capítulo 2 da El Tahune Quem falou isso aí é zoeira Tá querendo trollar vocês A galera veio falar muito Corno, eu vi no Amino Mentira Mentira Toma cuidado sempre Eu sempre vou atrás pra vocês Ver se é verdade o negócio Porque se já tivesse saído Eu já tinha trazido aqui Tá bom? Mas vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui O Twitter do Toby Fox Primeiro ele falando Há 4 anos atrás Undertale foi lançado Pela primeira vez no PC Obrigado a todo mundo Pelo suporte Obrigado pela sua paixão Todas as coisas incríveis Que estão acontecendo Que nem a coisa Do Sunset no Smash e tal E também Undertale ainda está à venda No Nintendo Switch Por mais 4 dias Será que você esqueceu? Então ainda a altura desse vídeo Eu tô gravando dia 16 Então a altura desse vídeo Tá na promoção Quem tá querendo jogar Undertale No Switch Beleza? Bom, aí ó O Toby Fox Tô aqui no perfil oficial dele Falando ó É meio estranho né 4 anos atrás Parece que foi ontem Que eu lancei Undertale Aí ó Essa aqui vai ser a última coisa Que você vai ver Antes de você morrer É o cachorrinho No carrinho Cachorrinho Parece aqueles Carrinhos de supermercado Sabe? Que bota a criança dentro E sai andando Então é isso aqui Aí o Toby Fox começou a falar Eu quero compartilhar Algumas coisas Sobre Delta Rune DR Delta Rune Mas Eu quero Falar a respeito Primeiro De como está o progresso Do jogo Como que as coisas Estão andando Aí eu falo assim O design do jogo atual E as especificações Do que está acontecendo Estão indo muito bem Eu tenho muita confiança De que o jogo Está realmente sendo escrito Com as minhas notas Pelo menos Eu acho que as pessoas Que gostam das coisas Que eu faço Vão gostar realmente E é isso Que eu estou mirando Bom O que mais que ele fala? Tem outros aspectos Que a gente também Está passando Em algumas dificuldades Mas elas estão sendo superadas Acredite em mim Quando eu falo isso Pelo menos Eu estou tomando tempo Para fazer um jogo excelente E também Eu quero que o jogo Esteja na mão das pessoas O mais rápido possível Isso é sério Bom Aqui já me dá Algumas suspeitas Se vocês se lembram Quando eu fiz as atualizações De Delta Rune Já faz um tempão Já Já faz um tempão Uma coisa eu vou deixar Todo no card aqui Para vocês verem depois Mas quando eu trouxe Foi o final do ano passado O próprio Toby Fox Tinha admitido Que ele não tinha uma data Para lançar o capítulo 2 De Delta Rune Está certo Que faria todo sentido Agora Ainda mais que Undertale Fez aniversário Mas o próprio Toby Fox Falou que ele ia fazer Uma equipe Vocês se lembram Ele ia fazer uma equipe Para que o Delta Rune Fosse realmente acelerado Sabe Fosse realmente Não digo acelerado Mas sabe O processo de fazer o jogo Fosse mais rápido Porque ele falou Que não vai ter como Fazer sozinho E agora A gente viu Que a Nintendo Junto com a Game Freak Eu até trouxe o vídeo Lá no Sans do Smash Aquele Little Town Hero Que era o projeto Town Da Game Freak Tem músicas do Toby Fox Então muito provavelmente O Toby Fox Está trocando ideia Com a Nintendo Para que O Delta Rune Fosse realmente Lançado e acelerado Faria todo sentido A Nintendo Estar injetando um dinheiro No Toby Fox E colocando pessoas Da equipe da Nintendo Para falar Não ó Vamos fazer o jogo Quer fazer o jogo Raposa Então nós vamos fazer Esse jogo aí acontecer Então pode ser que Agora E esses tweets Ele falando aqui Muito provavelmente Ele já tem uma equipe Quando a gente falou Cor Eu quero participar da equipe Não sei o que Teve gente falando isso Eu falei assim Gente O Toby Fox É que vai escolher E muito provavelmente Ele chegou lá Nos caras da Nintendo E falou assim ó Eu quero uma galerinha aí E vambora E foi basicamente O que a Nintendo Deve ter feito Juntamente com a Game Freak Falou assim Que quem não sabe A Game Freak Antigamente Antes acho que De criar o Pokémon Ela fez o Mother Junto com O Satoru Iwata Com o Satoru Iwata A galerinha que fez O Mother Que é basicamente O Undertale Hoje Tipo a inspiração Mestre O Toby Fox Foi o Mother E basicamente É o que saiu De Undertale Hoje Então faria todo sentido Ele fazer alguma coisa Com a Nintendo Mas vamos lá Tem mais coisas legais Aqui também Ele deixou Um negócio chamado Welcome to the City Que é uma cidadezinha Eu vou mostrar agora Para vocês um pouquinho Da música Que ele colocou Olha aí Se liguem Então molecada Dá a entender Dá a entender Principalmente porque Dá para você ver Que o Chris Ele está com a roupa Do espaço Do mundo sombrio Que ele entrou Lá no armário Junto com a Suzy E eles vão para esse mundo Como se fosse De mundo de imaginação De RPG e tal E aí O que acontece Ele está com essa roupa Essa roupa de guerreiro Essa roupa de cavaleiro Então muito provavelmente O final do capítulo 1 De Deltarune É muito estranho Porque me parece Que não está fazendo junção Se isso for do capítulo 2 Que eu acredito que seja Você vai passar por outras áreas Daquele mundo subterrâneo Do mundo lá Do submundo Do mundo da escuridão E você vai passar por cidades Até É muito esquisito Ainda mais depois Que a gente viu o final Que ele tira a faca E tudo mais Vocês viram E aí o Toby Fox Até fala aqui A cidade é extremamente pequena É interessante 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 demais Aqui tem uma outra música Que eu vou deixar para vocês agora Vai estar tocando para vocês também Que é Lost Girl E aí a galera já começou A dar umas teorizadas Com o W de Gaster Vou deixar para vocês E aí é Lost Girl Noelle O nome da música A Noelle é aquela menina Que você troca ideia No começo Lá da escola Ainda e pá E aí o Toby Fox Ele ainda fala Mais um pouquinho Assim ó Ó Eu falei que Eu falei que esse Era o tema Da Noelle Mas anualmente Esse tipo de música Vai ser repetida Várias vezes no jogo Mesmo quando Ela não está Por perto Então tipo assim A música que vocês acabaram De ouvir Vai estar tocando Até um pouco mais No fundo agora A música da Noelle Que seria isso aqui Ela tem um tema Então ela vai ser Uma personagem importante Muito provavelmente Talvez em relação Com a Suzy Que as duas Tem uma ligação A Noelle gosta dela E tal Teria que dar uma olhada Até melhor no Deltahune Talvez eu vou ter que Rejogar Deltahune Principalmente em português Para ver todos os diálogos Explorar a coisa melhor Coisa que eu não fiz Infelizmente Aí tem o Toby Fox Fazendo uma zoeirona A Suzy Como é que vai ser No Deltahune Capítulo 2 Aí ó Olha que bonitona Olha como é que ela vai ser Brincadeira Tá povo É zoeira dele Tá Ó E de novo Não é a única versão Daquela música Tá tocando aqui Ó Eu tô mostrando pra vocês É Peraí Deixa eu tirar aqui Ó Outros designs É Das carinhas Dos personagens Né A Noelle vai ter Outras carinhas Muito provavelmente A Noelle Ela entre também Né Nesse negócio Da turma lá Né Que a Suzy entrou O Halsey entrou E pode ser que a Noelle Também entre Na equipe Né Então Isso aqui também É um outro tema de música Que eu vou estar ouvindo Agora pra vocês Muito doido Muito doido Então de novo É uma variante daquela música Que a gente acabou de ouvir E agora a gente tem a confirmação De que vai ter Novas Vamos pôr assim Novas identidades Pros personagens Vocês viram aqui Nas carinhas E de novo Vai ter outros personagens No capítulo 2 Que a gente já viu No capítulo 1 Eu achei que ele ia utilizar Os personagens De Undertale Tanto que eu tava achando Que no capítulo 2 O Papyrus Ia entrar na sua equipe Que tava dando A entrar isso Né Tipo Você vai lá Do nada Chega na casa do Sans Do Papyrus E começa a bater na porta Lá Meu Deus Eu quero entrar E tudo mais Aquela coisa doida Você só escuta Uma batida de osso Do Papyrus Mas não sei Tomara Tomara Se ele é legal Você poder Por outras pessoas Na sua equipe Sabe Você trocar Sabe E aí você vê A relação Entre os personagens Tanto que acho Que o Toby Fox Ele até meio que falou Que Que você teria que Sabe Se relacionar Com os personagens Pra dar um final diferente Ou algo desse tipo Eu lembro isso Na outra atualização ainda Bom povo Resumindo Deltahune Tá sendo feito Tá saindo Já teve algumas músicas Que agora vocês viram Elas não tem nome É só tipo A única que tem nome Seria Lost Girl E a outra seria Bem Vindo à Cidade Bom Não saberia dizer Quando vai sair Não tem uma data De novo Não saiu ainda E não tem Nenhuma previsão de sair Beleza molecada É isso que eu tinha que falar Pra vocês de Deltahune A gente já pode começar A dar umas exploradas Nas teorias Do que vai acontecer No Deltahune capítulo 2 Isso por aqui Por isso muda muita coisa Então muito provavelmente O capítulo 2 Não vai ser ainda A relação do Halsey Do Azriel Com o Chris Vai ser a respeito Da Noelle Muito provavelmente Pra ele estar jogando Essas coisas agora Tem que ser dela Provavelmente De relação dela Com a Suzy Posso estar enganado Diga o que vocês acham Nos comentários Molecada Que a gente vai trocando Uma ideia Beleza Muito obrigado Pessoas Por tudo sempre Me despeço de vocês E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima